Pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Valdeci E hoje pessoal, quero falar alguns significados espirituais que eu acredito, tá bom pessoal? Com essas interpretações, eu... Quando eu estou inspirado, pessoal, eu também gosto de escrever, tá bom? E eu aproveito para escrever alguns significados de sonhos em que eu acredito que seja daquela forma, tá bom? O primeiro sonho que eu vou estar falando é sonhar que está tomando banho em água suja e com sangue de animal Tá? Que é um sonho também comum, tá bom pessoal? As pessoas sonharam Olha só pessoal, esse sonho está ligado a doenças e contaminação espiritual É um sonho negativo, muito relacionado a problemas de saúde, tá bom? Então, como também doença psicológica, depressão, ansiedade ou vivendo uma vida de forma errada Você deve mudar o que está te fazendo mal Esse sonho pessoal não é bom, tá bom? E na maioria das vezes pode representar que a pessoa está passando por sofrimento, tá bom? Sofrimento, problemas e mais problemas, situações que a pessoa não está sabendo resolver e nem como sair dessa situação Então, você deve pedir a Deus proteção, tá bom? Para você se libertar dessas coisas ruins em sua vida, tá bom? Porque esse sonho é negativo, tá bom pessoal? Fiquem todos com Deus E até mais